Os que defendem a tributação de dividendos, eles alegam que é uma prática internacional, você encontra talvez na maioria dos países, e isto é verdade. Na minha opinião, eu acho que seria um erro se nós olhássemos para a tributação de dividendos como nova fonte de arrecadação, sem olhar para a tributação corporativa como um todo. Por quê? Alguns especialistas dizem que hoje a tributação corporativa, vou dar um exemplo, nós não temos contribuição social sobre o lucro, como temos aqui sobre o lucro líquido no Brasil e em outros países. Então, a tributação corporativa é muito onerosa, o que significa uma tributação indireta para aqueles que são acionistas. Só teria sentido eles serem tributados diretamente na distribuição de lucros se a tributação corporativa fosse reduzida, se houvesse uma compensação de uma coisa pela outra, porque senão nós vamos ter um pacote de tributação no Brasil que no final do dia, o que vai fazer? Vai desestimular o empreendedorismo, vai desestimular o investimento em atividade operacional, vai desestimular no limite a própria criação de empregos formais. A atividade operacional, a atividade produtiva acaba sendo muito sobrecarregada. Então, na minha visão, como eu disse, tributação de dividendos é uma das possibilidades, faria sentido num contexto em que ela não fosse olhada como algo individual e isolado, mas num contexto de reforma corporativa como um todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto